Seja muito bem-vindo ao canal Conversas e Café, e na nossa última metáfora do ano, só podia ser ele, William Shakespeare. Vamos à leitura. Depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar a alma. Aprende que não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos. E presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Depois de um tempo, aprende que o sol queima se você ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa. Ela vai feri-lo de vez em quando e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje. Porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Descobre que se levam anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. Que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longa distância. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permite, permitem escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendermos que os amigos mudam. Aprende a perceber que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos tratar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pois pode ser a última vez que a vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós. Mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Comece a aprender que não se deve comparar com os outros. Mas com o melhor que se pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser. E que o tempo é curto. Aprende que não importa aonde já chegou. Mas para onde está indo. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Com o tempo você aprende que ou você controla os seus atos ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação. Sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer enfrentando as consequências. E aprende que paciência requer muita prática. descobre que algumas vezes as pessoas que você espera que o chutem quando você cai são as poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que a maturidade tem a ver com os tipos de experiências que se teve e o que você aprendeu com elas. Do que quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supõe. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva tem o direito de estar com raiva. Mas isso não lhe dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame não significa que esse alguém não o ame com tudo que pode. Existem pessoas que nos amam mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem que aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga você um dia será condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços o seu coração foi partido. O mundo não para para que você conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar atrás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar. Que realmente é forte e que pode ir muito mais além muito mais longe depois de pensar que não pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são traidoras e nos trazem nos fazem perder o que bem poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Um feliz 2021 e que essa mensagem de autoria de William Shakespeare seja um instrumento de reflexão sobre as perdas e as conquistas que você, que eu, tivemos ao longo do ano. Mas também sirva de esperanças e que elas sejam renovadas para uma vida. com um sentido cada vez mais real com saúde com amor e paz de espírito. Nesse novo ano nossas vidas sejam repletas dos melhores acontecimentos que ele possa oferecer. Um feliz ano novo e fiquem com Deus.